Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube. Vou te botar, vou te botar, mas com calma não vou machucar, mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, 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 é que eu vou te botar, vou te tocar, mas com calma não vou machucar. Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar. Vou te botar, vou te botar, mas com calma não vou machucar, mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, 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 é que eu vou te botar, vou te tocar, mas com calma não vou machucar. Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, 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 penetrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL